Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos! Estamos começando mais um Bom Dia Bitcoin e se preparem, meus queridos, pois hoje é dia de movimentação no mercado, principalmente por causa do anúncio de ontem, não anúncio não, né? Por causa das atas da reunião da FOMC, que é do Banco Central Americano, que foram relacionadas às reuniões de dezembro. Mecanismo de controle de inflação americana. Eles estão esperando que a inflação continue crescendo e possivelmente eles vão aumentar mais ainda a taxa de juros. Ou seja, o mercado vai entrar numa draga maior ainda. Isso é referente à última reunião de dezembro. Entretanto, tudo vai depender do quê? Tudo vai depender dos dados de emprego das próximas semanas, tá? Porque ontem saiu o Joltz. Joltz que ele mede a mão de obra americana. E o que acabou acontecendo? Eles estavam esperando uma queda maior do que veio. Veio com uma pequena redução, ou seja, os empregos estão aquecidos. E o cálculo básico que o Federal Reserve utiliza é o quê? Aumento do desemprego, ou seja, queda no emprego para controle da inflação americana. E aí, Diego, o que pode estar acontecendo? A gente vai falar mais neste vídeo. Meus caros, para você que está assistindo, já deixa o like. E se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação. Mais que isso, compartilha esse vídeo com seus amigos, os grupos que você participa, as redes sociais. E deixa aí seu comentário, o que você acha desse vídeo, do que nós abordamos, referentes, o Bitcoin vai subir, vai cair e tudo mais. Beleza? Seus comentários são muito importantes para o nosso canal poder crescer. Então, comente bastante. Galerinha, bora lá então, vai. Antes de entrar no Bitcoin, quero trazer aqui... Aqui, belezinha. Certo. O que nós temos hoje? Hoje é dia de movimentação e movimentação pesada. Por quê? Porque o mercado está atrás disso. A variação de empregos privados, ADP. Eles estão esperando um aumento de 127 para 150 mil empregos gerados para dezembro. E até faz sentido esse aumento de emprego para dezembro. Por quê? Por causa do final de ano, compras, Natal e tudo mais. Então, o que pode estar acontecendo? Se por acaso vier um número abaixo de 150, ótimo. Vai ser bom para o mercado, a gente vai ter alta. Diego, veio um número acima de 150. Pesco para o mercado, vai ter porrada para baixo no mercado. É, meus caros. E aí nós temos o que também? Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Eles estão esperando que se mantenha em 225 mil. Veio 225 mil, ruim para o mercado. Veio acima de 225 mil, ótimo para o nosso mercado de investimentos. Veio abaixo de 225 mil, porrada no mercado para baixo. Ou seja, isso vai impactar muito o nosso mercado. Além disso, temos também o discurso de um dos membros aí do FOMC, que faz parte do FED, que é do Bostik. E, geralmente, o Bostik tende a falar bosta. Ou seja, não espero que venha algum pronunciamento desse cara favorável para o mercado. Ele quer caos no mercado, tá? E aí, possivelmente, a fala dele pode preocupar mais aí no mercado, referente ao aumento da taxa de juros americana, e aí jogar o mercado para baixo. E, após isso, temos o PMI do S&P Globo e do setor de serviços, tá? Ou seja, muita coisa no calendário econômico, e isso vai trazer volatilidade no dia de hoje, tá? Então, vamos prestar atenção e ficar espertos aí. Galerinha, até comentar com vocês, né? Ontem nós fizemos uma entrada em uma possível nova Shiba Inu. É a Bonk, né? Que é da rede Sol. Eles deram airdrop para a galerinha aí que detinha Sol. E a gente passou ontem uma entradinha nela, onde nós compramos, né? Nós compramos na faixa ali de 200 a 210 Satoshis, essa Bonk. E, rapaz, quando a gente falou ontem de manhã, onde a gente passou esse call? Esse call a gente passou para os membros do nosso plano VIP da Cripto Investidor. Passamos esse call ontem para os membros do plano VIP, e subiu 130% desde o nosso call. Ou seja, deu uma bela de uma rentabilidade. Ele chegou até a vir um pouquinho abaixo, bateu 169 Satoshis, e depois bateu lá em cima em 490, né? Ou seja, 185% de lucro em algumas horas. Foi um belo de um call. Isso daqui é utilizando o quê? É uma Chitcoin, ou seja, Chitcoin a gente não entra pesado, investindo pesado não. Entrada de Chitcoin é investindo valor baixinho. Por quê? Porque o risco é absurdo. Só que eles estão listando ela em tudo quanto é Exchange. Isso está sendo ótimo, porque, como vocês podem ver aqui, o próprio book está disparando. Então, fiquem de olho nessa bonk, porque, assim como a Shiba Inu, que a gente comprou em março de 2021, em maio de 2021, a gente rentabilizou 100 mil por cento de lucro. Diego, você espera 100 mil por cento de lucro para a bonk? Não. Não. Não esperamos 100 mil por cento de lucro para a bonk. Mas, tem uma grande possibilidade dela valorizar muito aí nas próximas semanas, tá certo? Tudo vai depender do quê? De hype. Chitcoin é baseado em cima de hype. E ela está com muito, mas muito, muito, muito hype. E isso é bom. Por quê? Porque ela pode rentabilizar bastante. Além disso, a temporada de Chitcoins, ela antecede o Buran do mercado cripto. Isso mesmo. Tem esse histórico. Geralmente, as baleias dos investidores, eles vão lá e fazem o quê? Pumpam Chitcoins, levantam muita grana com Chitcoins, e depois eles começam a pumpar o BTC e as top criptomoedas, tá? As altcoins tops, no caso. Então, fica de olho nisso. Vamos lá, então, para o nosso querido. Ah, Diego, onde eu compro o bonk? Cara, entra no CoinMarketCap, escreve bonk, escreve o bonk, vem aqui em markets, clicando em markets, e aí você tem todas essas exchanges aqui para você comprar. Você pode comprar tanto em DEX quanto em SEX, ou seja, exchanges centralizadas como exchanges descentralizadas. Aí você escolhe onde você vai comprar, belezinha? É isso, meus caros. Ah, referente Bitcoin. Vamos lá. Galerinha, Bitcoin está conseguindo segurar naquele suporte. Para quem acompanhou a live, a gente tinha falado que o Bitcoin ia voltar a testar esse suporte dos 16.700 e foi lá que o Bitcoin bateu. Bateu lá na região dos 16.700, segurou, jogou para cima. Ele foi até lá testar os 17.000 que a gente estava como alvo e agora ele deu aquela corrigidinha. Galerinha, será que ele já fez a ondinha 4 para baixo e agora vamos fazer uma 5? Essas 5 aqui, vou falar para vocês, vai depender do quê? Do calendário econômico de hoje. Vai depender do S&P 500. Então, 10 e 15 tem anúncio, 11 e 45 tem anúncio. Vamos acompanhar o quê? Os anúncios do calendário econômico porque eles vão afetar diretamente S&P 500 e demais mercados e vai afetar o Bitcoin. Se os dados de emprego vierem favoráveis para o nosso mercado de investimento, a gente vai iniciar esse processo da onda 5 buscando lá 17.200, 17.500, por aí. Veio ruim, ou seja, emprego aumentando, desemprego caindo, essa onda 5 vai ser invalidada e aí, como a gente já falou, nós esperamos aqui na Cripto Investidor que esse primeiro trimestre de 2023 seria de lateralização. E aí, invalida essa contagem e o Bitcoin vai tender a ficar andando de lado, ou seja, vem lá, testa 16.200, volta a testar 17, fica nessa faixa andando meio que de lado até o final do primeiro trimestre. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer hoje. mas uma coisa é fato, vamos ter volatilidade hoje no mercado. Então, se prepare para movimentos grandes. E aí, você pode se preparar para quê? Fazer aí scalpinhos, né, de long e short no, na Futures, tá? Porque se vier dados ruins, ele vai perder esses 16.700, vai buscar lá de novo suporte em 16.600, 16.500, 16.200. Veio bom para o mercado de investimentos, ou seja, emprego caindo, desemprego subindo, porradão lá, 17.300, 17.500, tá certo? É isso, meus queridos, espero que tenham gostado, aproveita para deixar seu like e seu comentário. E aí, o que você acha que o mercado vai fazer? Vai capotar, vai subir, vai andar de lado. Valeu, até mais! E aí, o que você acha que o mercado vai fazer?